Hora do recado do telespectador da Tempo aqui, Jairão. E esse é bruto, hein? Olha! Aí, Gabigol, pra quem gosta de carne de boi, olha lá. Boa tarde, Nico. Aqui é o Gomes, desejo a você tudo de bom. Quando vier em Timóteo, passa aqui pra comer um churrasco. Olha, Jairão, dá pra gente ir lá. Ele é jeitoso, olha lá, ó. Os negócios dele é tudo organizadinho, lá, menina. Não é aquele churrasco bagunçado, não, olha lá. Tudo, olha lá. Aqui é carne de boi, aqui é de porco. Linguiço no canto, asa pendurada, é assim. Ah, tem quatro anos, olha lá. Disse que a foto é recordação. Olha lá, olha lá a foto que ele mandou tem quatro anos, lembrete de quatro anos, olha. Ah, Gomes, você não tem carne nessa churrasqueira mais não, Gomes? Que que nós vamos caçar aí? Ah, pelo amor... Ô, Gomes, manda outra foto amanhã, Gomes. Dá uma churrasqueira assim. F5, atualizada. Aí sim, nós vamos lá em Timóteo, eu vou achar esse homem lá. Olá, Nico. Hoje é um dia especial, pois hoje se comemora o aniversário do meu sobrinho. Estou passando aqui para desejar a ele todas as bênçãos de Deus na vida dele. Quero dizer que ele é o meu maior tesouro que Deus me concedeu. Quero dizer pra ele que eu o amo muito. Parabéns, sobrinho querido, eu te desejo tudo de bom na sua vida. Te amo, Silvânia Santos. Ó. Como é que é o nome do sobrinho mesmo? Ela não falou o nome dele não, só chamou ele de especial ali e não falou o nome não. Parabéns pra ele. Não dá tempo mais não, né, Jaurão? Amanhã tem mais, amanhã tem mais mensagem, amanhã tem dancinha. Amanhã é o beijê de sexta. Amanhã é o beijê.